E finalmente saiu a atualização para o S21 FE. Se você ainda não me conhece, eu sou a Suzy e bora lá atualizar? Hello, não inscritos e ainda não inscritos. Bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. O vídeo de hoje está mega especial porque finalmente chegou a atualização para o Android 14 One UI 6.0 aqui no S21 FE e eu vou atualizar com vocês nesse exato momento. Mas antes, claro, não esqueça de deixar aquele like para fortalecer o canal. Compartilhe esse vídeo, se possível, para que outras pessoas possam conhecer as novidades. E se você ainda não for inscrito, inscreva-se porque ainda vem muita novidade por aí. E agora sempre blá blá blá, bora lá atualizar? Eu não recebi nenhuma notificação, porém, eu vou buscar essa atualização. Vou vir aqui em configurações, vou arrastar aqui a tela até atualização de software, baixar e instalar e ele vai procurar pela atualização. E eis que ele começa a baixar a atualização. E enquanto ele vai baixando, você pode ler as novidades. Vem aqui, ó, ver todas as alterações e ele vai te mostrar aqui todas as novidades para o Android 14 One UI 6.0. Essa atualização já veio com o patch de segurança de 1º de dezembro de 2023 e o tamanho é 2267,92 MB. Eu vou deixar atualizar e daqui a pouco volto com vocês. Baixou a atualização, demorou mais ou menos uns 10 minutos e a minha internet é super rápida. Agora eu vou instalar. Prontinho, gente. Já instalou. Se vocês quiserem explorar, clique aqui, senão vão direto para a tela inicial. Antes da atualização, era esse o design do painel rápido. E esse é o novo layout da One UI 6.0. Eu acho que ele lembra um pouco a MIUI, um pouco iPhone, um pouco de mistura assim, mas eu acho que é mais chegado para a MIUI. O que vocês acham? Bom, aqui em cima agora ele tem botões separados para Wi-Fi e Bluetooth. Aqui ficam os outros. Aqui embaixo você tem a proteção para conforto ocular e o modo escuro. A barra de brilho, que continua a mesma coisa. Smart View e controle do aparelho. E para editar, você vem aqui no lápis e você pode escolher editar só a parte superior, tirando e colocando aqui, movimentando os botões, ou editar toda essa parte aqui do meio. Depois eu vou fazer um vídeo especial falando só sobre o painel rápido. E a parte das notificações, sei gente, se eu estou vendo muita diferença aqui não. O que vocês acham? Talvez esteja um pouquinho maior? Não sei. Para você baixar o painel inteiro, você teria que deslizar duas vezes. Apenas uma vez, você só teria acesso às notificações. Porém, se você deslizasse no meio com os dois dedos, o painel abria de uma vez. Uma outra opção é um dos módulos do Good Locks chamado Quick Start. Se você tiver ativado, você consegue descer o painel todo, deslizando do lado direito ou esquerdo. Vai depender de como você vai configurar. Apenas uma vez, para ter acesso ao painel rápido inteiro. Agora ele diz que, por padrão, você deveria deslizar apenas uma vez e aparecer o painel rápido completo. Só que, como vocês viram, isso não aconteceu. No meu, não veio como padrão. Porém, deslizando com os dois dedos, continua aparecendo. Agora você tem aqui a opção Acesso Instantâneo, Configurações Rápidas. Você clica aqui, ativa. E daí, você puxa apenas uma vez e vai aparecer o painel expandido. E do lado esquerdo, vai aparecer o painel reduzido com as notificações. Já a barra de brilho era opcional. Você poderia ter a barra aparecendo aqui, ou... Você clica aqui em três pontinhos, a aparência do painel rápido, controle de brilho e escolhe exibir apenas com o painel rápido expandido. Concluído. E quando você tiver parte do painel rápido, a parte das notificações, a barra não aparece mais. E vocês podem notar também que não tem mais aqui aquele símbolo de três pontinhos, tipo esse aqui. Agora você tem que fazer as notificações que antes eram feitas com os três pontinhos pelo lápis. Se vocês repararem, tem aqui as mesmas opções. E aí, a gente já tem aqui o controle de brilho, vem aqui, exibir sempre, ou exibir apenas com o painel rápido expandido, que era a opção que tinha antes. Mas o meu veio por padrão assim, exibir sempre, talvez porque já estivesse marcado, não mudou nada. E assim ficavam as notificações. Agora, com a atualização, você vem aqui em configurações, notificações, e você tem aqui classificação das notificações. Você pode classificar as notificações por prioridade ou por hora. Antes era só prioridade por hora. Essa vem na parte de cima, porque foi a última que eu recebi, e a primeira vem na parte de baixo. Por prioridade, o WhatsApp tem prioridade. E quando alguma música estava tocando, o player aparecia dessa forma, bem simplesinha. E agora, o nosso player de música ficou assim, bem lindão. Eu amei, sinceramente. Muito lindo. Eu estou com o Spotify aberto, tocando, sem som, pra não dar direitos autorais. E ele vai fazendo essa ondinha, muito fofa, de acordo com a música. E, simplesmente, lindo. Amei. Muito apaixonada. Ele fica assim, recolhido, e se você expandir, dessa forma. E ele também aparece aqui, na tela de bloqueio, dessa forma. Alterei o painel rápido, para o tema padrão. E ele fica assim, preto com branco. É legal, gostei. E, no modo escuro, ele muda assim, bem pouquinho. Na minha tela de bloqueio, eu estou utilizando um dos módulos do Good Locks, chamado Lockstar. Então, eu tenho uma telinha de bloqueio super personalizada, onde eu posso mudar o meu relógio de lugar. Você pode colocar o relógio em qualquer posição da tela. Vou desativar. E essa era a minha tela de bloqueio, sem utilizar o Lockstar. A minha tela de bloqueio padrão do Samsung, onde eu tinha seis opções de fontes. Essas cores, eu espectro de cores, e esses modelos. Ou sem relógio. E eu também podia controlar o tamanho do relógio, porém, não tem como arrastar. Não tem como mudar de lugar. E agora, depois da atualização, você tem a opção sem relógio, e esses modelinhos, que me parecem os mesmos. Porém, agora são nove estilos de fontes. Olha isso aqui, que gracinha. Maravilhoso, gente. Perfeito. Amei. E aqui, continua a mesma coisa. Você escolhe a cor. Você tem como alterar o tamanho. Bem pequenininho. Grandão. E você pode andar com ele um pouquinho mais. Você tem um pouco mais de liberdade para movimentar o relógio. Para posicionar. Ele não vai lá pra baixo, como quando você utiliza o Lockstar. Só vai ficar até aqui. Mas você tem a opção de colocar pro lado, pro outro. Ou no meio, um pouquinho mais pra cima, um pouquinho mais pra baixo. Vai depender do tamanho que você vai escolher. E assim fica a tela de bloqueio. Pra quem não tem os módulos do Good Lock, isso aqui já dá uma bela ajuda. Já aqui na tela inicial, eu tenho como exemplo o aplicativo Meus Arquivos, cujo nome está ocupando duas linhas. Eu tenho o Samsung Health, que também está ocupando duas linhas. E após a atualização, os rótulos dos aplicativos passaram a ficar concentrados em apenas uma linha. Mesmo que não apareça o nome todo. Os meus arquivos, cortou aqui um pedacinho. E o que é Samsung, Samsung Health, coisas assim. Ele corta o Samsung e deixa Health, Pass, coisas desse tipo. E eu não sei se vocês perceberam, mas eu senti que os ícones aumentaram um pouquinho. Não sei se dá pra ajustar esse tamanho. Depois com o tempo eu vou ver. Não fala nada na atualização. Mas quem sabe. E os ícones, na forma padrão, também ficaram assim bem grandinhos. Eu achei um pouquinho grande demais, mas como eu disse, eu vou ver se tem como diminuir. Mas agora você tem a opção de selecionar, segurar e movimentar as telas com outra mão e soltar os aplicativos. Olha que mão na roda, gente. Isso é maravilhoso pra você personalizar. E esse aqui é o meu teclado antigo. Eu estou utilizando o Kiss Café apenas para personalizar o teclado. Porém, os emojis são os mesmos da Samsung, padrão. Os corações. E ele manteve a personalização do meu teclado. E os emojis agora mudaram um pouquinho. Eu não sei, não olhei todos, né? Porque eu estou vendo aqui com vocês pela primeira vez. Mas me pareceu, assim, que tem um certo efeito 3D, mais redondinho, mais bem feito. Não sei. Depois vocês deixem aqui nos comentários o que vocês acharam desses emojis. E o meu widget de clima, eu pressiono, venho aqui em widget e procuro aqui por clima. Tem 4 opções. Esse aqui é o clima dinâmico, que veio com a atualização anterior. Ele é bem interessante. Você clica nele. E você vai ver uma animaçãozinha. Está chovendo bastante. E aqui embaixo, você deslizando a tela, você vai ter algumas informações do clima. E agora você faz o movimento de pinça, vem em widgets, busca aqui o clima. E você tem 5 opções. Tem esse novo aqui, informações sobre o clima. Ainda tem o dinâmico. E esse novo, a gente vai jogar aqui. É diferente. Mas também tem uma movimentaçãozinha. Você clica nele. Vai rolar a tela. E tem mais informações. Como vocês podem perceber, tem fase da lua. Tem umas coisinhas diferentes. E ainda falando em widgets. Esse aqui é o widget de sugestões inteligentes. Você pressiona a tela. Vem em widgets. E tem aqui sugestões inteligentes. Não são todos os modelos, tá gente? Você joga aqui. E ele tem esse design. Se você tentar pressionar, você vai ver que não tem como configurar. Não tem como mudar a aparência desse widget. E após a atualização, a gente vai puxar aqui, ó. Sugestões inteligentes. Vai jogar aqui. Vou tocar para ativar. Aqui você escolhe os aplicativos. Vou deixar tudo marcado. E olha como ficou. Eu não curti muito. Deixa eu ver se pressionando. Configurações. Acessa as notificações. Aplicativos excluídos. E aqui você joga uma corzinha. Vamos salvar para ver. Olha, eu acho que eu estava gostando mais antes. Bom, ficou assim. Não curti, sinceramente. Aqui no aplicativo câmera antigo, você tem esses botões na parte superior para foto. E esses para vídeo. No modo retrato, modificou muito pouco. Só tem uma coisinha assim mais redondinha aqui. E no modo vídeo, você tem aqui um acesso que já tinha antes, mas está mais bonitinho assim, com um blurzinho para não confundir. Ah, está legal. E aqui nas configurações, você já tinha a otimização de cena. E tem digitalizar documentos e textos, porque antes era automático. Agora, se você quiser digitalizar, você precisa marcar essa opção. Marca d'água. Você ativa a opção. Clica aqui. E você pode editar. Nome, data, período, fonte. E agora tem a opção aqui de alinhamento. Você pode escolher parte de cima, esquerda, meio, direito. Ou parte de baixo, direito, meio, esquerda. E também você tinha um modo automático, que se deslizasse a câmera para cima, ela trocaria para a selfie ou para a câmera traseira. Dessa forma. Você tem aqui a opção deslizar para cima e para baixo para alternar as câmeras. Você desativa e, quando você entrar na câmera, vai deslizar e não vai trocar a câmera. E ainda sobre a câmera, você pressiona, vem o widget e agora eles colocaram aqui um widget de câmera que você traz para cá e você personaliza. Você dá um título para esse widget, escolhe qual câmera que você quer que abra, tem aqui as opções, em qual álbum você quer que salve as fotos e os vídeos abertos por esse widget e qual imagem você quer colocar no fundo do widget. Eu fiz esse, vou salvar e meu widget vai ficar assim. Quando eu clicar nele, ele vai abrir a câmera no modo foto. E aqui em galeria, você escolhe a foto, vem aqui nos detalhes e ele já está te dando aqui a opção para remasterizar ou apagar algum objeto, coisa que não tinha antes, tinha só esse editar aqui. E se você quiser remasterizar, antes e depois. E aí, se você gostar, vem aqui e salva. Uma outra coisa também bem interessante é que agora você vem aqui, edita uma foto, vou ver aqui para recortar. E aí, não gostei, vem aqui, desfazer ou refazer. Antes você não tinha essa opção, pelo menos não no S21F1. Bom, gente, ainda tem mais coisa para mostrar para vocês, bastante novidade. Mas, esse vídeo vai ficar enorme, então, se vocês quiserem, eu faço a parte 2. Deixe aqui nos comentários, que se tiver um número grande de pedidos, eu trago a parte 2 para vocês. Não esqueçam de deixar o like, compartilhar o vídeo, inscrever-se no canal se você ainda não for inscrito. Vou ficando por aqui, aguardo todos vocês no próximo vídeo. Bye, bye!